Então meu caro Bush, como vai a vida? Espero que a disposição esteja toda em cima Dispus alguns minutos para aliviar o meu estresse Desculpa a falta de delicadeza, vou tentar ser breve Ainda não fomos apresentados, trata-me por virídia Com músico angolano em Londres, erradicado, asilado Admito que esta carta não passa de um desabafo Opina pública serei mais uma vez ignorado Já estou habituado, vou te refrescar a memória Bussob no tapete, mas que vamos fazer uma viagem nas histórias Quantas mortes causaste, quantas famílias dizimaste Quantas crianças ou afam neste mundo tu deixaste Desde a formação das treze colônias América foi um sonho, controlar o mundo sonhas Todos sabem que os sobrinhos sonhos frouxos Interesses internacionais fez bleira juntar-se no jogo Obrigados a dizer-se uma guerra que não escondeu nada A pena por capricho de uma criança mimada Esta história do petróleo vem de longe O trabalho inacabado do papá, queres acabar-os Hoje escolhi o presidente e tens que ter notas No globo não há quem te lamba as tuas botas O valor do líder não surge no fazer de guerra Líder é aquele que defende a ferro e fogo a sua terra Não há estar em casa, a coçar as bilhas Enquanto por ti milhares perdem suas vidas Tu não tens um pouco de honra, tu és um novo mundo Tu és Sodom e Gomorra Vivemos uma coisa séria, bang bang não encerra Pensas que é brincadeira, isto não é uma novela Desliga a TV e se revela Proteste a passos, mata-focas, provocam guerra Vivemos uma coisa séria, bang bang não encerra Pensas que é brincadeira, isto não é uma novela Desliga a TV e se revela Proteste a passos, mata-focas, provocam guerra Se és poderoso, pra que chamar aliados? Enviado, soldado por todo lado, faz tudo pra ser apoiado Diz que tapam, não passam dos falhados Fracassados, pensam que forjam, mas acabam todos forjados Egoísta, raposa, cineco, oportunista Todos sabem hoje que é um verdadeiro terrorista Entram bocas no meu cubico, criticas a educação que dão nos meus filhos Dizes tu que causa o transtorno nos meus vizinhos E se não fazer o que queres, primes o gatilho Que isso, bugito, põe a mão na cabeça e ganha juízo Com uma morte não se paga, esqueça as torres Cá se faz, cá se paga, sim, a história decorre Agora vês os efeitos secundários Consequências desmedidas, este é o cenário dramático Quando será o teu próximo ataque? Quer ser o teu próximo destaque? Depois da Afeganistão e o Iraque? Diz Milá, estarei na claca, espero Pela resposta nos próximos cinco dias Envio algo convincente, desta vez sem hipocrisia Dobro a letra, depois da biopsia feita Até a próxima cansoneta, senhor capeta Vemos uma coisa séria, bang, bang, não encerra Pensas que é brincadeira, isto não é uma novela Desliga a TV e se rebela Proteja com esses matafocas, provocam guerra Vivemos uma coisa séria, bang, bang, não encerra Pensas que é brincadeira, isto não é uma novela Desliga a TV e se rebela Proteja com esses matafocas, provocam guerra E Confioca com esses matafocas Fioca com esses matafocas, owende o original Vamos todas as elas Leica afil